Música Ai, ai, ai Como é bom quando o Executivo e o Legislativo ando na mesma comunhão, né? Ando na mesma graça E o pastor Silas com a pastora Letícia E o pastor Silas com a pastora Letícia fica chorando que faz um ano que está tentando eu trazer Charme Ele quer dizer que eu sou um sucesso Para, eu não estou dizendo que ele está mentindo Eu sei que, tem mais um vereador aí? Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, vereador Diego, não falei? Falei, falei Pô, peraí É minha tribo Antes de você sentar Eu quero dizer que vocês são privilegiados Nós estamos chegando, é Nós estamos chegando numa época Em que o Poder Executivo O Poder Legislativo Tem sido muito retalhado pelo Evangelho Tem sido muito perseguido Pela luta pela família Pela luta da dignidade Por tantas pautas De políticas públicas Eu não vou pregar sobre política não Mas eu quero que você Reveja os seus conceitos E os seus valores Eu quero que você pare E ore, ore Não, pastor Eu só posso votar em crente Eu não tenho crente Que não presta também Porque tem que ter caráter Não é a religião que dita a regra É caráter É diferente Não, porque tem gente que converte Só no ano da eleição Não é? Então não, tem que procurar Quem tem caráter Aquele que chega junto Aquele que cuida da população Aquele que é amigo É desse que a gente tem que pensar Aí eu não gosto de política Então você não é cristão Porque José foi governador Deus também trabalha No meio da política Eu quando eu era mais nova Eu tenho quase 60 anos Quando eu era mais nova Eu fui no Gideões Missionário E quando eu cheguei No Gideões Missionário A fala era essa, pastor A praia é do diabo Aí os crente Pra não dar tudo pro diabo Entrava no mar De vestido e paletó Né? Tava apagando o mico O que é feio Você que é mulher cristã Colocar o seu maiô E depois postar no Face Tô empoderada Sou crente Não, você é crente ou é garota da Playboy? Usa o seu maiô Nada lá E guarda foto Pra família ver Tô pregando já Ninguém nem percebeu Mas eu tô pregando já A gente prega assim Então nesse ano Eu peço que você olhe por nós Por que por nós? Porque eu também faço parte Do Legislativo E o que tem me sustentado É a graça e a bondade de Deus Naquele lugar Ah, se não fosse As irmãs que oram Ah, se não fosse Os pastores Que colocam a liderança De joelho Com certeza Eu não aguentaria Com certeza Estaria sendo retalhada Mas Deus é tão bom Que eu consigo Servir Ele em primazia Ai, olha Eu tô dizendo Primeiro Deus E as demais coisas Pastora Me serão acrescentadas Bom, eu trouxe aqui A camiseta Do meu ministério Como que eu falo? Posso falar? Ser Cristo comigo vai? Essa camiseta São as últimas unidades Eu acho que eu tenho Livro ainda Se eu tiver Eu quero dar uma Pro prefeito Eu quero dar um livro Pro prefeito Autografado A minha equipe Já prepara aí Eu acho que tenho Só 12 livros Não precisa correr não Viu, Má? Eu já contei Que é do prefeito Pode ser até no final Só não tem problema Então a camiseta Eu tenho aí Eu tenho a camiseta Pra infantil Porque tem crianças Que falam assim Tem mães que chegam E falam assim Meu filho Eu amo assistir Foi meu filho Que levou eu assistir Só no Youtube Então eu achei necessário Fazer a camiseta infantil Eu tenho a camiseta Pra mulheres extraordinárias Não Você não é gorda Você não tá fora de forma Você é extraordinária Eu tenho a camiseta Pra essa mulher também Não Sabe por que Que a gente tá assim Pro Sais Porque os que confiam No Senhor Engordarão Então a gente engordou Porque é muita confiança Em Deus A gente confia muito E essa aqui Esse modelo Já tá acabando também E agora eu tenho Eu tenho essa caneca Essa caneca Tem um segredo Eu tenho Acho que só Dessa cor Cor de rosa Converse comigo agora Essa caneca aqui É só pra mulher Que brilha Não Se você é uma mulher Derrotada Uma mulher chata Ranzinza Não compra a minha caneca Isso aqui é só pra mulher Que sabe quem ela é Não Isso aqui é pra mulher Pastor Que tá passando prova Ela tá de joelho Chorando com a caneca Com chato e camomila Dizendo Eu tô nervosa Mas Cristo tá comigo E se Ele tá comigo Eu vou Isso aqui é pra mulher De oração E tem caneca Pra macho alfa Pra homem banana não Pra homem que a mulher Manda não tem Eu quero fundo musical E não frente Pra homem banana não tem O que é homem banana Pastor Homem banana É quando tem um problema Ele senta Começa a falar Vai lá a mulher Resolver o problema pra mim Homem banana Não compra a minha caneca não Porque homem foi feito Pra resolver o problema Livro de Neemias Capítulo 2 Neemias capítulo 2 E o verso É o verso 18 Eu vou precisar de um relógio Senão eu vou até meia noite Vamos fazer vigília Então Fecha as portas E bora vigiliar E diz assim Levantemo-nos E edifiquemos E esforçaram As suas mãos Para fazer o bem Dá uma olhada Pra sua irmã Pra sua amiga E diga assim Vamos levantar irmã Dá uma olhada Pro maridão E fala Vamos levantar marido Então senta aí Pode sentar Quando nós começamos A ler Obrigado Agora está bonito Agora está gostoso Depois a gente vai cantar junto Tá bom? Quando nós começamos A ler o livro De Neemias Nós estamos falando De um homem Que foi chamado Pra reconstruir Eu sei que A maioria do público Que está aqui É mulher Então nós vamos fazendo Uma mensagem Direcionada A chamado Porque chamado Não envolve Se é homem Ou se é mulher Eu vejo algumas brigas Na rede social E as pessoas Ficam na pastora Não existe Eu não preocupo Com isso não Gente No meio Dessa mensagem Você vai entender O que eu estou falando Neemias Ele Está trabalhando Porque Deus Ele não chama Ninguém desocupado Não Talvez você Está dizendo Olha Eu vou Cumprir o meu chamado Quando eu me aposentar Eu vou cumprir O meu chamado Quando meus filhos Crescerem Eu já estou liberando Uma palavra Deus não chama Ninguém desocupado Eu creio Que a maioria Que está aqui A maioria Se eu for Fazer um levantamento Tem alguns Que não tomaram Nem banho Passaram perfume E vieram Porque estava ocupado Não Quem está ocupado É esse mesmo Falar Não dá tempo De tomar banho Mas eu vou Eu vou trocar de roupa Vou passar um lenço Umedecido Jogar um perfume E eu vou Porque eu estou fazendo Uma grande obra E eu não posso Descer Nem Mias está ocupado E sabe qual é a culpação De Nem Mias? Servir Para de achar Que você é menor Porque você está servindo É melhor servir Do que ser servido Não Tem gente Que só consegue Dar glória Quando alguém Vem e dá um copo Quando ele está com o microfone Na mão Quando ele está cantando Não querido Você tem que dar glória Quando está lavando o banheiro Você tem que dar glória Quando está juntando as cadeiras Ah você tem que dar glória Independente de como Você está Servindo Nem Mias está servindo E os irmãos de Nem Mias Eles chegam com uma notícia ruim Eu não sei se em cruzeiro É assim Mas tem lugar que Notícia ruim Vem a cavalo Acaba uma Já chega a outra Nem Mias está lá O culpado Servindo o rei E sabe o que ele está fazendo? Ele está guardando A vida do rei A ocupação Que Nem Mias tem É a ocupação De não deixar A comida Contaminada Envenenada Parar Na mesa do rei Sabe qual é a sua ocupação No dia de hoje? Deus está dizendo assim Chega de trazer comida Contaminada na igreja Chega de trazer comida Contaminada no ministério Chega de trazer comida Contaminada na sua família Não, não Deus está dizendo Chega de fofoca Chega de disque-me-disque Chega de levar E traz Você é servo De Deus vivo Está na hora de você Servir comida limpa Está na hora de você Servir comida boa Aonde? Na sua casa Na empresa No meio da família Aonde você estiver Tem que ter comida Boa Só quem está Disposto A servir comida Boa Levanta a mão Para o alto E adora a Deus Comigo Pastor O que é servir Comida ruim? Quando eu me converti Eu me converti Eu entreguei a minha vida Para Jesus Eu estava alcoolizada Eu não estava Com duas ou três pingas Eu estava Bêbada mesmo Eu entreguei a minha vida Para Jesus Bêbada Ruim Torta E quando eu entreguei A minha vida Para Jesus Na mesma No mesmo tempo Em que o pastor Orou por mim Eu levantei Eu levantei Liberta Eu levantei Transformada Aquele cheiro De cigarro E de pinga Já não existia mais Mas ainda existia Ainda existia Algumas Sequelas Alguns Algum perfil Daquela mulher do mundo Não Eu vou dizer para você Que a roupa Que a gente veste Não vai levar a gente Para o céu Mas Quem é do céu Sabe que tipo de roupa veste Não Esse decote Até o umbigo Está feio Essa calça Agarrada Vendendo esfirra Está horrível Você precisa Reconstruir A sua história Esse homem Com esse capacete Você veio de moto Filho Dá uma soltada Nesse capacete De homem Está feio Dói Mas é verdade Eu cheguei ali Na igreja Eu cheguei de shortinhos Curto Micro shorts Brusa Amarrada Embaixo Acima do umbigo Eu sentava Nas primeiras cadeiras Não E tem agora Eu chegava assim Porque Eu estava Numa reconstrução Uma reconstrução De identidade E todos nós Quando Vem para Cristo Nós precisamos Reconstruir A nossa identidade Até quem é santo Demais Por detrás Alguma coisa tem Santidade demais É perigoso Eu morro de medo Sentar perto Diante de muito santo Que vai dar problema Não, porque santo Santo, santo Deus já levou Tem gente Que nem em segunda série Tem Tem especialidade De falar Fulano vai para o inferno Querido Você é juiz do céu Agora Dá uma segurada aí Eu chegava Semi nua Na igreja Eu chegava Numa igreja Que estava Em reconstrução Eu chegava Semi nua Na igreja De chardinhos Curto Blusa Acima Do umbigo As irmãs De oração Diga Irmãs De oração Elas Me colocavam Eu vinha sentando Na frente Eu sentava Na frente Elas vinham E sentavam Do meu lado Eu era batizado Era e sou Batizado Com o Espírito Santo Dá uma parada Para olhar Para mim Hoje eu tenho Ai meu Deus É mais fácil Falar a idade Do que peso Ah não vou falar Quando eu peso Nada Não precisa falar Passa a régua Eu era magra Imagina eu magra Negrona De shorts Curto Brusa Amarrada Em cima Do umbigo Semi nua No primeiro Banco Da igreja É a mesma coisa Do cedo Saia curta Sentada Com a perna Aberta No primeiro Banco Mesma coisa Ficava sentada Ali Quando o Espírito Santo De Deus Me tomava As irmãs Disfarçavam E ajudavam Com a saia Porque o negócio Era gritante Mas ninguém Me criticava Ninguém dizia Assim Não É demônio Não É do inferno Ninguém dizia Isso Essas irmãs Foram criando Confiabilidade Quem quer reconstruir Precisa ser confiável Eu estou dando Códigos para você Aquelas irmãs Será que é meu? E é? Está pagando ainda Não dá para deixar Se eu quero água Quando aquelas irmãs Me viam Elas foram fazendo Amizade comigo E na amizade Elas conquistaram A minha confiança Não Elas não eram Daquelas Talvez Entre elas Eu não sei Mas elas não eram Daquelas Que me julgavam Porque eu chegava Seminua Porque eu pulava De shortinhos Do meio da igreja Elas foram conversando Fazendo amizade E um dia Elas disseram Ela vai ter Congresso na igreja Eu dizia É? Eu era pobre Miserável Ela falava É? Ela falou Se a gente quer dar Uma roupa Para você participar Do congresso Eu falava Aceito E eu ganhei Uma roupa bonita A primeira roupa Que eu ganhei É uma roupa Inesquecível Marrom Quem me conhece Sabe Verde Laranja Tênis que pisca Eu me sentia inteira Só eu Marrom Agora eu comprei Um conjunto marrom Esses dias Vocês vão ver O de marrom Por aí Mas é uma cor Que não fazia Minha Fui fazer um negócio Chamado paleta de cor Quebrou comigo O marrom está lá Aquelas irmãs Começaram a cuidar De mim Eu era um muro Quebrado Eu era um muro Onde as pessoas Olhavam e diziam Não tem mais saída Neemias estava Num lugar confortável Num lugar seguro Embora ele estivesse Colocando A própria vida dele Em risco Ele estava Num lugar De honra Ele estava Sendo servo E servo Selecionado Para servir o rei Ô querido Você não entendeu ainda Para com esse discurso Que ser crente É sofrido Que ser crente É prova Você está Num lugar De honra Você é privilegiado Você foi chamado Para servir O rei Tem hora Que eu tenho Até medo De conversar Com pessoas cristãs Porque elas dizem Ai não é fácil Não pastora Como a gente sofre Ô querido Eu sofri na macumba Batendo tambor Eu sofri na macumba Vendo minha mãe Lamber catarro Beber sangue De galinha viva Hoje o que eu passo É uma leve Momentânea Tribulação Porque o meu Deus Já garante vitória Neemias Ele está trabalhando E quando ele está trabalhando Palácio Servindo e trabalhando Diga comigo Palácio Servindo E trabalhando Sabe o que acontece? Chega notícia ruim Não é porque você está No palácio Servindo o rei Ah, mas eu canto Mas eu prego Ah, mas eu sou prefeito Da cidade Não, notícia ruim Vai chegar para todo mundo Não, para com esse negócio É se fulano Não, fulano que não presta Parece que vive bem Eu que sou tão santa Não, filho Você está no palácio Está trabalhando E está servindo o rei E não quer que chegue Não quer que chegue Prova, não Quer moleza Vai beber água O evangelho não é para mole O evangelho não é para depressivo O evangelho não é para covarde O evangelho é para quem é empoderado O evangelho é para quem sabe ressignificar O evangelho é para quem aceita Não, não importa quantas vezes eu quebro Eu vou recomeçar O evangelho é isso Neemias recebe a notícia Os irmãos de Neemias chegam E eles recebem a notícia Os muros de Jerusalém Eles trazem a notícia Recebem não Eles trazem a notícia Os muros de Jerusalém Estão quebrados Estão destruídos Não, e não era coisa de um ano Não era algo de meses Diz a Bíblia que era décadas Todos viam E não tinham uma atitude Para recomeçar Recomeçar é necessário ter atitude Coloque a mão no seu coração e diga Senhor, me ensina a ter atitude Não, porque as vezes nós queremos Recomeçar a nossa história E nós queremos começar a nossa história Com aquele Logan Ora por mim Recomeçar não é ora por mim Eu vou orar e vou ter uma ação Eu vou orar e vou fazer algo Eu estava pregando hoje à tarde Eu disse assim Na live Enquanto Deus estava me usando na live Deus mandou dizer da seguinte forma Eu quero replicar aqui Água parada Tem dois sentidos aqui Vou usar o sentido para a progressão de hoje Água parada cria limo Não é? Água parada dá dengue Água parada fede Não é isso? Se você ficar parado Você está fedendo Não, ai eu estou parada Ai pastor eu cantava Mas estou tão provado Que eu parei Você está fedendo Começa a se movimentar Ai pastor eu pregava Mas estou tão ferido Que eu parei Você está fedendo Porque quem está parado fede Agora quem se movimenta Flui Quem se movimenta Ah, oh Tem crente para dar glória Dessa noite aqui Tem uma mulher que está de vestido de onça Fica de pé Fica de pé um pouquinho linda A Bíblia diz que quando Neemias recebe a notícia O coração de Neemias se encristece Neemias embora esteja em um lugar favorável Esteja bem Ele se sente compadecido Pelos seus Que coração bom que você tem Oh de Líbia Sou de Kira Você é daquela mulher que as pessoas Vou usar o population Você é daquela mulher que as pessoas Às vezes está pisando em você E você está perdoando com facilidade Não, no seu coração Você não deixa entrar a maldade Hoje o Deus todo poderoso Veio para te justificar E ele diz assim Oh de Kira Márcia Elemaia Sopia Reconstruir não é fácil Mas o Deus da reconstrução Está te alcançando nessa noite O Deus do recomeço Está alcançando a tua história Ele diz assim Eu vi a perda que você viveu financeira E hoje eu vim para dizer Eu estou trazendo restauração Para a tua história Só quem pode Aplaudir E engrandecer Ao Senhor Restauração Restauração de vida Neemias ele está Ouvindo a notícia ruim E na hora da notícia ruim Ele não fica depressivo Na hora da notícia ruim Ele não fica Cabisbaixo Ele não murmura Na hora daquela notícia ruim Ele vai Orar Você orou hoje? Você orou hoje? Não, eu não estou falando Aquela oração Eu não estou falando Aquela oração De esmagamento Porque tem oração Que é esmagamento Só que a gente dobra O jeito E agora que a gente fala Não vou levantar A lágrima desce E confesso vocês Que eu já fiz oração Que não saiu uma fala Só saia ai E lágrima Eu estou falando contigo Enquanto eu falo Deus está dizendo Eu estou traduzindo Cada lágrima Porque na tua oração Tu disse Senhor Eu já não sei Nem mais como falar Eu vejo Deus Movimentando o documento Daquilo que queriam Te travar E tu chorou Dizendo Deus O que eu podia fazer Eu já fiz Agora a causa É com o Senhor Deus está dizendo Eu sou o juiz Dessa causa E eu não vou deixar Voltar a assinatura Eu interpretei Cada lágrima Nem me exouve E ele vai orar Quando você tiver um problema Não corre para o Instagram não Não corre para o WhatsApp não Vai orar Não Pastora Olha Eu vinha brincando no carro Com os meus Com os meus filhos E eu disse para eles assim Eu tenho Um filho Gerado no ventre Eu tenho Marina Gerado nas dores E tenho Gustavo Gerado para esse tempo Eu estava falando Para eles assim Gente eu estou precisando chorar Mas não está dando tempo Eu estou até sem roupa Para esse evento Aí eu deito Eu dou aquela chorada E falo Não dá tempo Eu preciso levantar E continuar E aí Eu tenho aquelas orações Habituais De dobrar o joelho E ficar eu e Deus Mas eu confesso Que tem dia Que não dá tempo De eu orar assim Confesso Mas eu estou lavando louça Eu estou orando Eu estou dirigindo Eu estou orando Ah eu estou na loja Eu estou orando Eu estou no meu trabalho Eu estou orando Eu estou andando Eu estou orando Eu estou falando Deus eu não sei Mas o Senhor sabe Cuida de mim Senhor Ah não Se o Senhor quer me provar Prova Mas prova Até onde eu aguento E eu vou orando Neemias está orando E ele está servindo Então eu entendo Que a sua oração Gera em você Uma ação Eu não posso acreditar Que alguém está orando E não está fazendo nada A oração impõe em nós Uma ação Eu estou correndo Mas eu vou precisar falar Com muita graça Com muita sabedoria Porque o Senhor É um homem de Deus Eu cheguei aqui agora Eu brinquei Que o pastor Está um ano Tentando Eu não sei Quanto tempo Ele está fazendo Tentando fazer agenda Comigo Eu não sei O que eu sei dizer Que para 2024 Eu não tenho mais E eu sei que é corrido Que é Que é Que não é Eu trabalho Eu tenho pessoas Que vem para tirar A lã de ovelha Eu poderia falar Para o pastor Eu vou cobrar 200 mil Para vir pregar Perdi a graça Então eu tenho Meu serviço Que gosto E faço isso aqui Que é chamado É diferente Chamado Mas enquanto Eu estou pregando Pastor Deus fala para mim Não vai dar tempo De você chegar até o final Então eu preciso entregar Uma maracutaia Atrás do senhor Uma confusão Com o seu nome Relíbia Que sub A nerra-se Que enquanto O senhor está sentado aqui O senhor está pensando Como que vai ser amanhã E o eterno está dizendo Eu já cheguei no amanhã Lemassa Alamassa Que renécia Ah não Levantou um samalá Que um zessei Um tobias Alguns que chegaram E dizer Pode fazer Que estamos juntos Pode contar comigo Além de virar a costa Você ainda está falando mal E disse Se você for na minha igreja Você não entra Então se eu tiver mentindo O senhor pode desmascarar Eu aqui agora Porque o doce Espírito Santo Está me revelando E o eterno está dizendo Deixa que falem Você continue fazendo Essa grande obra Não tem pastor Que falou Nós vamos fazer junto Você não está sozinho Agora está falando E não deixou Ovelha dele vir Deixa ele Neemias Ele está Orando E o rei percebe Que ele está triste Eu quero dizer Eu quero dizer Que Deus Ele sabe Quando você está triste Não Você não precisa Chegar no culto Com um cara De baracujá Amassado Chegar com aquela Cara de dó Não Porque tem gente Que já chega No culto Com um cara De pé De pé E dá uma profecia Para mim Vou morrer Eu tenho certeza Que quando eu acabar De pregar Tem umas desavisadas Que vem e fala Olhe Libere uma palavra Para mim Ei Você está na prova Mas você não está surda Quando eu estou pregando Eu já estou liberando Uma palavra Para a tua vida E a verdadeira palavra É essa A Bíblia A Bíblia A Bíblia Ei Para de ser desavisada Homem Desavisado Homem Desavisada Mulher A gente prega Duas horas Soa Cansa Estuda Ora Jejua Aí tem Sabe o que mais machuca? Que tem pastor Que tem líder Mas quando chega A profeta Vem com a boca A cabecinha Libere uma palavra Para mim Eu mando pedir Para o pastor O pastor está ralando Está sofrendo Ah um dia eu venho Falar com você pastor Não vou mexer com você agora Que eu não vou dar conta Nem minhas É Eu vou dar um toque Para pastores aqui Cuide da sua casa Eu vou repetir Para pastores aqui Cuide da sua casa Aleluia Eu vou repetir Para líderes Líderes Cuide da sua casa Eu fui num evento Ou melhor Eu fui numa igreja Pastor Quando eu fui Quando eu cheguei Na porta da igreja A esposa do pastor Veio me cumprimentar Metade da congregação Estava morta Embaixo do braço dela O suvaco dela Era insuportável Era insuportável Eu abracei Aquela mulher E falei Nossa ela está fedendo E ela disse assim Para mim Pastora Como a senhora Cheira gostoso Eu falei Amém querida Glória a Deus E eu entrei Fui pregar Ela estava dando Mamar para a criança A criança mamava Um pouco Andava Acho que a criança Mamava E ia respirar Vou tomar Não estou brincando O negócio é sério Eu falei Não Eu vou resolver Isso aí Hoje Pastor Pastor O pastor subiu No altar Todo de terno Porque o homem é assim O homem pôs uma calça E um terno Ele está chique Não é isso O homem é simples Por isso que o homem Não entende Quando a gente fala Eu não tenho roupa Porque o homem Pôs uma calça E um terno Ele está bem vestido O pastor subiu No altar Todo de terno Chique Falou lá Eu preguei Quando eu terminei A pregação Eu dei uma disfarçada E ele falando Nós precisamos fazer obra Na África E eu falei Nossa Eu já tenho Precisamos fazer obra Não sei aonde E eu Eu estou só Né Eu fui lá Terminou o culto Eu abri o carro Peguei meu perfume Fui até a amada Cheguei na amada Falei Já que você gosta Do meu cheiro Delicada Educada Eu falei Oh minha querida Já que você gosta Do meu cheiro Faz de conta Que essa pastor Mas ela está cheirosa Oh minha pastora Já que você gosta Do meu perfume Eu quero dar ele Para a senhora Oh maridão Que tem chamado Na África Na hora Tomou o perfume Na mão dela Falou Amor Vamos dar para aquela irmã Ela está precisando Ela está precisando Tanto Oh querido Você quer fazer obra Na África Nos Estados Unidos E não faz a obra Na sua casa Você não olha Para a sua esposa Oh pastor Cuida da sua casa Cuida da sua esposa Marido Cuida da sua família Que isso Ah eu quase que tomei perfume Na mão dele Faleceu desavisado Não tem olfato Não querido Está morto É isso Tem homem que costuma Valorizar do vizinho Mas não valoriza o da casa Sabe por que a do vizinho É mais bonita Do que a da sua casa Porque não é a sua esposa Sabe prender cuidado Que a gente tem em casa Reconstrução Ah eu quero restaurar Meu casamento Olhe por mim Não vai adiantar Eu vou falar uma coisa Seríssima aqui Oração Diga comigo oração Não Peraí Só oração Não restaura Casamento Tem alguém que concorda comigo? São poucos Mas eu vou explicar Não adianta você orar E continuar dormindo Com a camiseta Eu amo o meu pastor Ah não adianta você orar E dormir com a camiseta Eu sou universal E aquela calça de moletom Manchada de pijama Não adianta você orar E dormir com o cabelo Cheirando cebola Não adianta você orar E chegar em casa E começar só a reclamar Não, não Só a oração Não resolve Precisa dar um tapa No visual Precisa tomar banho O rapaz Embaixo do braço Colocar uma roupa boa Parar de tirar a dentadura Para dormir Só a oração Não resolve Não Não tem mulher Que o marido Fica o dia inteiro fora Na hora de dormir Que tira a dentadura Homem também Guarda essa dentadura De noite Tira de dia É Restauração é assim Restauração é posição Neemias orou Ele orou E quando ele orou Ele falou Agora eu preciso sair Todo mundo que ora Se movimenta Não existe oração Em lugar parado Se orou Tem movimento Neemias orou E sai E ele não sai De qualquer jeito Saiu rebeliado Você não vai prosperar Saiu debaixo De traição Você não vai prosperar Casou com o marido Da outra Ela amante E está agora De pose De primeira dama Não vai dar certo E pega essa Que é de graça É de graça Não, não Deus não destrói Família de ninguém Para construir a sua E eu vou contar Um segredo Para vocês Nem troca de mulher Porque é tudo igual Só muda de endereço O mesmo problema Que uma tem A outra também tem Mulherada A mesma coisa eu digo Os homens É tudo igual É aquele que vai falar Onde é que está o tênis Está na cara dele Não enxerga É tudo igual Amor Arruma o varal Cinco meses E a resposta dele É já vou Só dura cinco meses É isso pastor? Não O senhor arruma depressa Nemia sai E quando ele chega Para trabalhar Numa restauração A primeira coisa Que ele depara São pessoas Desanimadas Eu não sei Se você já conversou Com gente desanimada Gente desanimada Nada está bom Para ele Você pode chegar Para ele e falar Estou te dando Dez milhão Ele vai falar O que? Eu vou ter que levantar Para declarar Imposto de renda Desanimado O desanimado É uma prova Você fala Para o desanimado Vamos fazer evangelismo Dia cinco de março Ai eu estou achando Que vai chover Meteorologista Estou achando Que vai fazer frio Vai fazer sol demais O desanimado Só consegue Colocar gente Para baixo Nemia está trabalhando Ele depara Com pessoas Que estão olhando Para o muro E está dizendo Não tem mais jeito Para Jerusalém Não tem mais jeito Para a nossa cidade Talvez você chegou aqui Dizendo não tem mais jeito Para a minha casa Não tem mais jeito Para a minha família Não tem mais jeito Para o meu trabalho Não tem mais jeito Para a minha empresa Eu vim aqui Para dizer que A unção de Neemias Está sendo derramada Sobre a tua vida A unção de reconstrutor Está sendo derramado Sobre ti Deus vai te dar Entendimento E estratégia Para reconstruir Neemias chama Os desanimados Neemias chama Os frustrados Eu já fui frustrada Neemias chama Os frustrados Neemias chama Os depressivos Neemias insere pessoas Porque eu não sei Se você percebe Que até o animado demais Às vezes prejudica a gente O que é pessoa animada demais? Eu vou falar com um líder aqui Eu não vou mostrar o seu nome Nem apontar você Porque Deus não é vergonha Deus ele só confronta Mas ele não deixa a gente Passar vergonha Tem um líder aqui E Deus está me mostrando Claro E eu abaixei os olhos Para não constranger Que ele se animou Com um membro da igreja E o membro emprestou Cheque para ele Para ele fazer a compra E agora está no aperto Agora o membro está achando Que ele é dono da igreja Porque o cheque que ele deu Não é uma folha Não é duas Não é três Ele deu vinte folhas No nome dele E agora ele está apertando Esse pastor Deus está dizendo assim Fique tranquilo Que eu estou entrando Nessa dívida Por isso que é duro Andar com gente animada Porque gente animada demais Às vezes faz a gente Fazer coisas Que nós não estamos Preparados para executar Cuidado com quem você anda Não É um tal de querer Um ser melhor do que o outro Ah minha amiga comprou Eu vou falar marca Mas eu não entendo Minha amiga comprou Uma Mercedes Minha amiga comprou mesmo Minha amiga comprou não Ela ganhou do marido Eu não vou falar que é meu sonho Porque eu não teria nem Para pôr combustível na Mercedes Então quando eu vi o pneu Eu já falei Parou aqui Minha amiga ganhou uma Mercedes Amigo Do marido dela Se eu fosse uma mulher empolgada Talvez você queira saber Que carro eu tenho Eu tenho um K Dois mil e Não é aquele K pequeno Eu casico um pouquinho mais Mais moderninho Eu tenho um K Mas eu ostento um sítio do meu filho É esse carro que eu tenho Se eu fosse uma pessoa empolgada E eu falava Nossa minha amiga pegou uma Mercedes Amanhã mesmo eu vou entrar Na prestação da Mercedes Né O que que ia acontecer Eu não ia ter dinheiro Para comprar pneu Para colocar gasolina Eu ia até ter a Mercedes Mas eu não ia ter como Movimentar essa Mercedes Uma das coisas que nós cristãos Precisamos aplicar na nossa vida É gestão financeira Não Se você ganha dois mil Não tem como você fazer Uma prestação de mil novecentos e noventa Filho Não tem Aí você vai dizer O devorador está roubando Meus dez reais Não está O devorador não vai sair do inferno Para mexer em dez reais seu É você que não teve gestão financeira E é por isso que você está enrolada No agiota É por isso que seu nome está no Serasa No SPC É por isso que você tem que atravessar A rua da loja É porque você não tem gestão financeira E geralmente quem não tem gestão financeira Não é dizimista Porque ele acha que dízimo é o que sobra E quem não tem gestão financeira Nunca sobra Dízimo não é o que sobra Dízimo é honra Eu estou reconstruindo Quem sabe você veio aqui E disse assim Eu vou lá porque a pastora vai dar uma chave Poxa vida Eu não trouxe o chaveiro hoje Não a pastora vai revelar Filho não está na moda me revelar não Agora é foto no celular Não Para com isso Firma na palavra Eu estou falando que Neemias Neemias é líder Neemias de Copero O Senhor chamou ele para governar uma reconstrução Não Ele não era pedreiro Eu acho que Neemias nem entendia Acho ou não? Tenho certeza Que nem entendia De alicerce De metragem Mas Deus chamou Não tem hora que Deus chama para a gente fazer cada coisa E a gente fala Deus eu nem entendo disso Deus fala Vai que eu capacito Você está com medo por quê? Você fica de pé empoderada Linda Crente Você é crente Relemassa Aqui remassa Medo do quê? Aí Deus está perguntando Não sou eu o Deus Que estive contigo No maior tempo De sequidão Da sua vida Releia Tchou Dequi remassa O Deus me mostra A porta sendo aberta E compra chegando na casa Porque você não tinha nada Chegando no suprimento do mercado Não fui eu que mudei A sua história E agora que eu chamei você Para essa peleja Dizendo que tu vai para os quatro cantos Tu diz Deus eu tenho medo Deus está dizendo Medo do quê? Não vai faltar pão Não vai faltar água Não vai faltar roupa Eu vou trazer providência Medo do quê? Neemias sai da A oração tirou Neemias Da área de conforto A sua oração vai tirar você Da área de conforto É a sua oração Vai tirar você Da área de conforto Neemias sai da área do conforto E vai Para a área do confronto Por que a área do confronto? Porque vai lidar com pessoas Lidar com pessoas É um problema Não estou falando Que lidar com pessoas É ruim Lidar com pessoas Tem que ter equilíbrio Lidar com pessoas Tem que Ó Gestão de pessoas Se você é daquela área Eu sou pastor Eu mantenho pavio curto Se inscreveu Não leu Pau comeu Então parte E ser pastor Não faz eu passar vergonha não Vai ser outra coisa Vai ser lutador no UFC Vai treinar boxe Sabe? Porque pastor Não fera ovelha Pastor cuida Não é porque comigo Eu gosto de falar a verdade Eu também falo a verdade Mas eu derramo Eu dou uma soprada Eu bato e sopro Para não doer muito Dou uma soprada Neemias está lidando com pessoas E vem todos os tipos de pessoas Vem pessoas que acreditam nele Vem pessoas que vêm só para ver E vem pessoas que vêm só para atrapalhar Se você quer ser um bom líder Você precisa aprender a lidar com pessoas Pegou a senha? Até líder da sua casa Pastor eu não tenho chamado ministerial Então eu vou trazer a liderança para a sua casa Eu vou falar primeiro Marido Falar com os homens Ai amor Estou com uma saudade da comida da mãe Puxa vida Essa mulher trabalhou o dia inteiro Tem ralado para caramba Está com saudade de ninguém Você vai comer a comida da sua mulher Larga a mão de desprezar essa mulher Que está na sua casa Não, tem marido que fala A comida da minha mãe sim Que era gostosa Para Elogia ela Nem que ela faça arroz Estilo cocada Falei a mozão Estamos comendo arroz em pedaços Incentiva essa mulher a melhorar Não, vai para a loja Não, vai para a loja Saiu para a rua Está ruim de dinheiro Entra nessas cafeterias Nessas lojas que dão balinha de graça Faz uma conversinha lá Pega uma balinha de graça Chega Amor, eu estava na rua E sabe o que aconteceu? Eu lembrei de você Eu trouxe essa bala aqui porque eu te amo Porque você é a mulher da minha vida Você é a mulher Recebe isso É não, porque eu só mereço isso mesmo Se eu casei Você nem quer viver isso Eu não tinha nem casado Porque eu quero voltar para a casa da minha mãe Não, filho Você precisa aprender a lidar com pessoas Não vai falar mal do pastor Quer falar na mesa Enquanto os filhos estão sentados Depois o filho cresce Tudo desviado, arrebentado Aí daquele pastor que você falou mal É para aquele pastor que você vem pedir oração Dizendo, olha por mim Meu filho está desviado É porque você estava fofocando Da vida do pastor na mesa Com seus filhos Gestão de pessoas As nossas crianças não tem maturidade Para ouvir as nossas dores Não tem mãe que briga com o pai Você está vendo esse homem? Ele não vai ser mais seu Pai, viu? A mãe vai embora Para de pôr as crianças no meio da briga A briga é sua Quando a criança está perto Olha, mozão, lindo Você vai ver que essa criança dormisse Eu não acerte você Gestão de pessoas chama isso Para com essa dor de cabeça, filha Marido vem a dar uma alisada Com dor de cabeça Compra de vio De pirona Toma que passa Ei, quem almoça na casa Não faz lanchinho na rua Você está entendendo O que eu estou falando, mulher? Quem almoça na casa Não faz lanchinho na rua Larga a mão de ser distraída Isso aí é gestão de pessoa Casou, tem que segurar Ai, o pastor Eu não sabia que era assim Inocente Pega eu de um jeito Que eu tenho vontade de descer E virar do outro lado Neemias está olhando os muros E está fazendo gestão de pessoas Neemias está falando com um homem fraco Quando eu digo homem, homem e mulher Neemias está falando com pessoas Sai melhor Neemias está falando com pessoas fracas Com pessoas frustradas Com pessoas ansiosas Com pessoas depressivas Sabe o que é pessoa depressiva? Pessoa que já viveu muito bem no passado Está passando luta no presente E não para de carregar A lembrança do passado Não, quando a gente começa a olhar Ai, meu passado era tão bom Ai, meu passado Ah, quando eu vejo ele está para baixo E sabe o que é ansioso? Quem está preocupado com o futuro Ai, o que vai acontecer amanhã? O que será de mim amanhã? Ô querido, amanhã não existe O amanhã sempre é o nosso hoje Porque quando chega amanhã Já não é amanhã, mas é hoje Para que ficar preocupado com amanhã? Foca no presente Vive o agora Vive o tempo chamado hoje Se alega nesse dia Que o Senhor fez para você Neemias está fazendo a gestão de pessoas E a primeira ordem que Neemias faz É levantemos Não estou falando de levantar Estou falando de levantar de postura Não, qualquer Qualquer pedrinha que atina em você Você já quer morrer Qualquer fofoca que sai no seu nome Você já está com dor de cabeça Está com ânsia Boa no upa Ô querido A gente só atira pedra em cachorro Que está vivo Se estão atirando pedra É porque você está vivo Se estão falando mal de você É porque você está vivo Não, ei Eu gosto quando atina uma pedra em mim Eu falo, yes, estou viva Estou incomodando Neemias Levanta aquele grupo E ele fala Levantemos e edifiquemos E sabe uma palavra-chave? E esforçaram Nossas mãos Para fazer o bem Não, Neemias não falou Esforçaram a nossa mão Para fazer vingança Em quem derrubou Esforçaram a nossa mão Para quebrar quem nos fez cair Esforçaram a nossa mão Para fazer o bem Quem quer reconstruir Não quer vingança Quem quer reconstruir Espera a justiça Não, não Não só para quem acredita Nessa palavra Quem está em tempo de reconstrução Não está esperando vingança Mas está vivendo a justiça De Deus para a vida Aqueles homens começam a trabalhar Primeira coisa que tem que fazer Para reconstruir o muro Ele tem que limpar o ambiente Nós que trabalhamos Juntamente com o executivo Eu quero crer que aqui É igual a todas as cidades Eu não sei se aqui é uma cidade Quantos habitantes tem aqui, prefeito? O mesmo número da minha 72 mil A minha cidade Ela tem uma plataforma Um projeto De se tornar uma cidade turística Porque nós trabalhamos Com balonismo Paraquedismo Então isso traz muita gente De fora De São Paulo Boituva Boituva Essa cidade é linda Só que essa cidade Tem um problema Vários Mas o que eu vou falar agora É de um Toda cidade tem problema Gente, a minha não é perfeita Na minha cidade O que acontece? Por ter essa atração De balonismo De paraquedismo Muitas pessoas Vêm e compram terrenos Com a projeção De construir uma casa A projeção Talvez essa pessoa Já tem casa em São Paulo Já tem no Rio Já tem em outro lugar Então ela tem tempo Ela não é aquela coisa Eu vou construir Para já morar A hora que Que der Eu vou construir E aí aquele terreno Fica sem mudo Aquele terreno Às vezes Fica só com O alicerce E aí Como falta uma cultura Olha, eu fui Alcoólatra Eu deitava nos bancos Da praça bêbada E eu tive o privilégio Do ano passado De eu ir para a Inglaterra E agora faz dez dias Não faz dez dias Eu cheguei de Boston Nessas duas cidades Uma coisa que eu reparei Que eu observei A Inglaterra Não tem lixo no chão Tem gente andando Para lá e para cá Não tem lixeiras perto E não tem lixo no chão As pessoas estão tomando Um copo d'água Eles vão até A lixeira Mais próxima Essa mais próxima Pode ser lá No outro lado da calçada Aí lá eles jogam Não se vê bituca De cigarro Pastor, você está falando De cigarro Estou falando de limpeza De cidade De meio ambiente Não se vê latinha Em Boston Nossa, que chique Na em Boston Em Boston As casas Não tem muros altos São todas casas de madeira Porque a madeira Suporta mais o inverno E são muros pequenos Não são muros De esconder a casa De proteção São Paulo Os muros não são De proteger a casa Esses muros de Jerusalém É de proteger a cidade O que que eu quero falar Lá na minha cidade Ou em outra cidade Eu não estou falando mal Da minha cidade Tem terrenos Que ficam parados Com semiconstrução Até mesmo alguns Que compraram na época Da Covid Veio a pandemia Alguns estão no processo De recomeço Então aquela O brasileiro Por nos faltar cultura Está andando na rua A criança fez Necessidade na fralda Ajeita A criança Tira e pá E joga onde? No terreno vazio Né? Aquele Acabei de beber uma água Ah, tal, tal A gente finge até demência Né? Pá Terreno vazio Terreno vazio Aqui no Brasil É especialista Para sujeira Assim também É nosso coração Se tiver vazio Só vai entrar sujeira Nosso coração Precisa estar preenchido De Deus É por isso que Às vezes Deus permite Que algumas pessoas Saiam da nossa vida Ou que coisas Saem da nossa vida Não é para você Passar vergonha É Deus limpando o terreno Para chegar a coisas boas Para chegar a coisas novas Para Ele reconstruir A sua história Precisa limpar E aí Neemias falou assim O que nós vamos fazer? Nós vamos limpar Esse terreno Essa noite Você precisa limpar O terreno Limpar o terreno Da mágoa O terreno Da depressão O terreno Da angústia O terreno Da ansiedade O terreno Da baixa autoestima Você precisa Dar uma limpada Nesse coração Dizer Deus me enche de fé Me enche da tua graça Me dá Olha Eu não peço isso aí Então eu não vou pedir Para vocês pedirem Eu não peço para Deus paciência Porque eu entendi que paciência Tem que ter tribulação Estou afim não Minha parte eu deixo para vocês Eu peço para Deus Domínio próprio Não porque tem gente que falar Ai Senhor me dá paciência Aí Deus vai encher você de luta Até você ficar paciente Porque é só a luta Que ensina a gente A gente ter paciência Até morar A gente tem que ter sabedoria Senhor me dá domínio próprio Olha José José está saindo da cela Está ocupando o lugar de governador Tem um encontro com os irmãos dele Se ele pede para Deus Me dá paciência Ele passa Rajada nos irmãos dele Ele fala Eu vou procurar um lugar Para me chorar Porque a hora que eu apresentar Diante dos meus irmãos Eu tenho que estar seguro Sabendo quem eu sou Fica de pé querido Tenha uma liderança Sobre a sua vida Enquanto eu olho para você Deus está dizendo Tem honra para esse homem E você tem buscado Tem obedecido E confiado na promessa E meu Deus diz assim A promessa está de pé Eu te honro E tu vai Ah que coisa linda Tu vai assentar Juntamente com os príncipes Tu é escolhido Eu tenho dez minutos Vocês aguentam? Porque é dez horas Dez minutinhos Pode ser? Quando Neemias Chama os homens Os homens começam a trabalhar E esses homens trabalhando Eles começam a limpar Que Deus te dê estrutura Para você Limpar Não, não é as pessoas Que vão limpar o seu coração Você precisa limpar o seu coração Você precisa perdoar Quem te feriu Você precisa esquecer Quem pisou em você Não É um tal de transferir De igreja Porque ó Não adianta eu pegar O ônibus para cruzeiro E se viagem estiver ruim Eu só vou mudar de lugar Eu vou para o mesmo destino A visão vai ser a mesma Ei querido Não adianta você mudar de igreja Você tem que mudar o seu coração Você tem que mudar a sua estrutura Ah não Eu vou mudar de ministério Porque me feriram lá A igreja não te feriu Tem pessoas que estão se dizendo Igreja que estão te ferindo Então você que tem que estar pronta A dizer Eu vou mudar Eu vou mudar É necessário a gente mudar Tinha coisas que me machucavam Quando eu chegava na igreja As pessoas olhavam para mim Complexo de inferioridade Isso aí é eu que estou falando Poxa vida Eu nunca comentei Já comentei com os outros Mas se você olhar todos os meus vídeos Você não vai ver eu falar sobre isso Eu achava que eu era desfavorecida Por eu ser negra Uma das coisas que eu vi na igreja Mas não é só na igreja É em todo lugar Eu vi assim os Não vou falar Não vou Mas eu me achava desfavorecida Por ser negra Desfavorecida em relacionamento Ninguém me paquerava Ninguém olhava Agora lógico A Sandra Alves Isso no mundo quer casar Não é que até eu Eu estou falando daquela Que chegou toda arrebentada Na igreja Com essa aqui está fácil Essa aqui é cheirosa Bonita Bonita não Bonita é para os fracos Eu sou linda É eles que dizem Então eu me achava feia Eu me achava inferior Eu ficava Eu Quando me convidaram Para sair candidato A vereadora Olha Como a mente da gente Nos diminui Quando me convidaram Para sair candidato O presidente do partido Me convidou Para sair candidato A vereadora Ele disse para mim Você não quer sair candidato A vereadora Eu falei Ah não 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 quero Aí ele falou Não Eu não estou convidando você Para ser vereadora Eu sei que você vai perder Você é preta Pobre Feia Careca Quem é que vai votar Em você querida Eu só estou chamando Para você E preencher cota Do partido Eu olhei para ele Falei é verdade Eu sou tudo isso mesmo Porque a gente aceita Crítica Mas não aceita elogio Pode ver se alguém Falar para você Assim Ei Você é burro Você não sabe fazer Você fala a verdade Eu sou burro Agora você fala Poxa que trabalho excelente Você fez Imagina Não é Não é A gente não é meio Simproial Eu falei É mesmo Eu sou preta Sou feia Falei Ah Naquela tristeza Eu não tenho candidato A vereadora Triste Preta Feia Gorda Arrebentada Sabe o que aconteceu A preta Feia Gorda Arrebentada A mulher mais votada Simples assim É que você não sabe A potência que você é Você está deixando o inimigo Colocar você para baixo Te deformar Te desconstruir Mas essa noite Deus me trouxe aqui Para te reconstruir Se Deus diz Que eu sou a imagem dele Não é Satanás Que vai dizer Que eu não sou Neemias fala Vamos limpar Sabe quem levanta Contra Neemias Os amigos Se os seus amigos Estão levantando Contra você Você está indo No caminho certo Não é o seu amigo Que vai zombar Quando você começar A ser sacoleira Levar roupa Para vender Na cara dos outros Até agora Estava na loja Quebrou a loja Agora é sacoleira Não é o seu amigo Que vai zombar Para você fazer Seu lava rápido Na garagem da sua casa Mas enquanto eles zombam Você vai dizer Eu estou fazendo Uma grande obra E eu não vou parar Ah não é Mas não estava Naquela igrejona E agora está No fundo do quintal Fazendo um grupo de cela Fala com a minha mão Porque eu estou fazendo Uma grande obra Eu não posso parar Fala com a minha mão Gestão de pessoas Porque geralmente Quem nos critica Não fez nada Não, conta a sua história Para mim primeiro Para depois você Criticar a minha Faça as dores Que eu passei primeiro Para depois você Falar de mim Fala com a minha mão Ah, outro dia Um homem colocou lá Quem que essa negrona Careca pensa que ela é Fala com a minha mão Porque eu não penso Quem eu sou Eu sei quem eu sou Eu sou filha amada Do meu Deus vivo Aquele que me chamou Me sustentou E eu estou aqui Para fazer a obra Aplauda Jesus aí Aplauda Jesus Nem Bias Ele não para Nem Bias não para Para ouvir conversação Diga aí Eu não posso parar Eu não posso parar Ah, pastor Mas quem está falando de mim É meu ex-marido Se ex fosse bom Não era ex O que é bom É atual Quem gosta de ex É aquele vale a pena Ver de novo Já vou dar uma dica Desse negócio de ex também Eu tenho Tenho não A fila anda Esses dias uma moça Ligou para mim E ela queria Ser amiga minha Ela disse para mim assim Eu conheço o seu ex-marido Eu falei Eu não tenho ex-marido Prove que eu fui casada com ele Quer ver que prof Não Tem gente que se apresenta Eu sou ex-marido de fulano Sou ex-esposa Sai desse negócio de ex Você tem nome Seu nome é Sandra Seu nome é Ana Seu nome é Maria Seu nome é Paula Seu nome é João Que ex Para Mudou na identidade Está escrito lá Ex E fulano Não, não é Não está Você tem nome Eu sou divorciada O divórcio doeu sim O divórcio quase me destruiu Eu sou Não desviei Mas não é porque eu sou forte Não É porque Deus é bom Ah, a minha vontade Era abandonar tudo Largar tudo Morrer Se Deus falasse para mim assim Você quer 10 milhão Ou quer morrer Eu quero morrer Libera-se Foi embora Porque não é para ser seu mais Vai viver a sua vida Vai reconstruir a sua história Não para de ficar preocupando O que está acontecendo Na casa do ex Se preocupe com o que está acontecendo Na sua casa Na sua vida E na sua história Vai reconstruir Neemias Neemias limpa E ele traz o povo Ele sara a mente do povo Como eu estou falando hoje E quando ele sara a mente do povo Uma das coisas que Neemias usa Eu vou ver como eu vou fazer Uma das armas Uma das ferramentas que Neemias usa Uma das armas que Neemias usa Você me ajuda, filho? Pelo menos se cai Caio nós duas É alto? Vem, minha filha Vem Eita, como é bom ficar nova Viu? Quando eu tinha 18 anos Eu não tinha esse problema Preciso de uma cadeira Não, não fica nenhum homem Nossa, uma só Eu sei que eu sou pesada Mas uma só dá Neemias Vocês são demais, gente Neemias, ele sabia Ele entendia Que quando ele conversou com o rei Lá no começo Ele não ia conseguir Reconstruir A história dele sozinho Larga a mão de ser orgulhoso Se você precisar de ajuda Peça Mas peça ajuda Para a pessoa certa Ah, pastor Eu estou com um problema Na mente Eu sinto que a minha Eu estou com a mente confundida Eu estou me sentindo Opreta Não, opressa não Estou me sentindo triste Angustiada Isso aí existe técnicos Né? Chamado terapeuta Psicólogo Agora não Estou sentindo opressão Aí existe as mulheres Os homens de oração Demônio A gente expulsa Caráter e a gente trata Não, não adianta Você está com um problema Aí você vai despachar Vomitar tudo em cima Da sua pastora Coitada Às vezes a sua pastora Nem a oitava série Ela tem Ela não sabe nem por onde Começar a te ajudar Ela chora com você Ora por você Mas às vezes Um dia Eu estava pregando Pastor Eu estava pregando E eu sentia uma tristeza Vou ter que levantar um pouquinho Eu estava pregando Eu estava sentindo uma tristeza Uma angústia Um negócio ruim Eu falei Ah, eu acho que é opressão Então aonde eu ia Eu falava Olhem por mim, irmãos Eu estou tão oprimida Estou sentindo uma angústia Eu não estou bem Aí ia na outra igreja Olhem por mim, irmão Eu estou orando Mas eu estou oprimida Eu não estou bem Aí um dia Eu menos esperava Que eu nem estava pensando em nada Deus usa um profeta Olha que incrível E ele disse assim Vai cuidar Dos seus hormônios Vai cuidar Da sua saúde física Eu fui cuidar Minha menopausa Os hormônios Não é demônio Não, é enfermidade Tem gente que pensa Que está triste Aí é demônio Ei, você fez um exame Como é que estão Seus hormônios Você passou no médico Ah não Eu tenho 40 anos Tenho medo De passar No urologista Medo do quê? Não Urologista Clínico geral Ginecologista Psiquiatra Psicólogo Pediatria Tudo foi feito Para usar mesmo E nós cristãos Temos que usar E temos até Que ter a oportunidade De estudar E nos formar Ah pastor Eu sou crente Como que eu vou ser Uma terapeuta Estudando Igual a todo mundo É simples A oportunidade Vem para todos Agarra quem quer Ah tem gente Que fala Eu não vou Eu não vou estudar Porque eu não posso Faltar de culto Hoje não tem desculpa Eu tenho faculdade E AD Sabe que AD É a distância No computador Da sua casa Meia horinha sentadinha Lá pastores Vocês fazem um curso lá Sabe Porque se for vir De pastor Pastor é advogado É juiz É psicólogo Pelo amor de Deus Nós temos cada diploma Que a gente fala Onde é que eu consegui Né Então não Invista em você Eu falo Eu Admiro O evangélico O cristão Que saiu da área De conforto Da oitava série Ah pastor Mas eu já tenho Cinquenta anos Eu vou voltar a estudar Vai filha Vai Ah é que eu não vou voltar a estudar Porque eu estou cuidando Dos meus netos Não Os netos Não é responsabilidade sua É dos pais Você já criou eles Você pode exercer Uma missão de apoio Mas não renunciar A sua história A sua vida Por causa de neto Eu amo meus netos Mas eles Ficam Cansou Já falando Pega Caminha Caminha E caminha E não caminha Para ver Cada um pega Sua mochilinha Na casa de pai E mãe Neemias recebe Carta Para reconstruir Neemias percebe Ele sabe Sabe e vê Que ele não pode fazer Aquilo Sem uma autorização De alguém maior Ele não podia chegar Falar com outros governantes Falar com outras pessoas Que ele não tivesse mandato Autorização Hoje eu vim aqui Com um mandato Com uma autorização Eu vim convidada Mas eu vim Debaixo da graça De Deus Esse evento Eu não gosto E eu já vou falar já Para ficar claro Eu não gosto De falar assim Eu quero convidar você Para ofertar Porque esse evento Teve despesa Porque esse evento Nós alugamos Não Oferta É gratidão Não é obrigação Oferta quem quer Deus não precisa Do meu dinheiro Quem precisa do dinheiro São as pessoas Do meu dinheiro Do meu dinheiro Do meu dinheiro Obrigado.